Olha só gente, vem pra cá nessa ação policial aqui ó Ação policial desarticula esquema de clonagem de motocicleta em Teresina, Del Melo Segundo a polícia, a quadrilha fazia esquema de clonagem completa Presta atenção, elas clonavam o chassi, clonavam a documentação e até o motor Rapaz, vou te dizer, viu? Nesse mundo tem gente pra tudo, mais detalhes Coelho, xodó do Siqueira Júnior, Francisco Filho Espalha pra geral, rapaz Espalha pra geral Espalha pra geral A Força Tarefa chegando mais uma vez aqui na Central de Flagrantes Trazendo pra cá motocicletas que foram clonadas A gente acompanha a polícia, trazendo uma delas, conduzindo um dos veículos Essa outra motocicleta aqui sendo trazida por eles A Força Tarefa fazendo desde o início da semana várias apreensões E recuperando motocicletas que foram roubadas Duas mulheres, tá confirmado, Frazão? Não, não, é só o indivíduo que na verdade Que comprou essa moto Mais que uma vítima As mulheres são vítimas do roubo dessa moto Elas não são pessoas presas Elas são a dona da moto que foi roubada Vítimas dessa quadrilha aí que tá clonando moto O problema é que eles estão clonando Essa aqui é uma clonagem perfeita É uma clonagem que a gente chama de clonagem completa Ele clonou documento, chassi, motor e placa É completo Vou mostrar pra você aqui Pega o documento ali dentro Às vezes uma dificuldade grande Até pra retirar uma motocicleta Às vezes numa loja Retirar no próprio Detran Mas quando é para o crime A facilidade é grande Tá tendo conivência E vai ser fundo de investigação As emplacadoras As emplacadoras E o próprio Detran Porque tá existindo uma facilidade aí A gente vai ver onde é que essa corda vai quebrar Eles estão conseguindo O documento vai ser mostrado aí Agora pega o seu documento da sua moto A gente vai fazer uma comparação do verdadeiro documento Do Detran Com o documento falso Aí Frazão Tá aqui Essa moto verdadeira tá aí Com tudo Tá aqui Esse aqui é um documento falso Esse aqui é um verdadeiro Tá aqui Aqui é o que a gente chama de clonagem completa Ela tá completa Ela tá completa Documento Placa Chassi E motor Até para as autoridades Para a Polinta Vai ter dificuldade de dizer Quem é realmente a moto verdadeira Então assim Aqui tem Aqui a gente vai ter conivência aqui De algum funcionário do Detran As emplacadoras Porque uma emplacadora Ela só pode fazer uma placa Se tiver autorização do Detran E eles estão fazendo a linha atória Vão pagar por isso Porque são muitas pessoas que estão sendo lesadas Eles estão vendendo Vão vendendo Me diga aí Quem é que não compra uma moto dessa aqui Com documento Com placa e tudo Qualquer um pode cair nesse golpe É um golpe Aí é que o indivíduo que comprou Vai perder seus 6 mil reais E ainda vai responder um procedimento Por receptação E agora como é que vai resolver isso? Dependendo dos homens aí É uma situação complicada Andando com uma moto Como se fosse legal Mas de repente tá clonado Tá clonado Sem saber né Podendo até passar por criminosos Fazendo assaltos É Envolveu vocês É com certeza Olha aí ó QRS 3801 QRS 3801 Não existe Não existe lugar Nenhum no mundo Placas iguais Mas aqui Em outros cantos também Esses criminosos Realizando Essas fraudes Como o próprio Frazão Explicou Essas empresas Que emplacam Possivelmente Funcionários do Detran Serão investigados Até pra saber Realmente O que está acontecendo Porque É muito grande O número de motocicletas Que estão sendo clonadas Vendendo para pessoas Do bem Fazendo realizações 1, 2, 3 É muito grande Esses criminosos Realizando Essas clonagens Para que as motocicletas Principalmente Sejam vendidas Para as pessoas Do bem Às vezes até Num valor Menor do mercado Ou Realizando crimes Como assaltos Aqui em Teresina Tchau